Fala galera, sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red trazendo mais um vídeo pra vocês depois de muito tempo inativo, mas não consegui cara, eu tinha que trazer pra vocês esse jogo maravilhoso bicho, eu não sei como que a galera não conhece esse jogo e como que a galera não joga assim é de longe pra mim, sem sombra de dúvida, o jogo mais maneiro que eu joguei em celular não tem como, eu vou estar explicando pra vocês aí mas primeiro, pega agora mesmo aquele bombom murcho que você ganhou de Páscoa e com a Coca-Cola sem gás que não pode comer muito, daqui a pouco é o horário do almoço e vamos embora pro vídeo bom galera, o nome desse jogo aqui é Heroes of Might and Magic, Era of Chaos se você digitar Era of Chaos aí, Chaos com CH na Play Store, você vai achar ele eu vou estar mostrando pra vocês aqui o básico, porque a comunidade desse jogo ainda está muito pequena se a galera quiser realmente jogar, pelo feedback de vocês aí, deixe nos comentários se vocês for animar a jogar aí, se vocês estão lá, o que você achar se eu ver que tem muito comentário da galera falando que vai jogar, eu vou criar um grupo no Whatsapp vou botar o link aqui, no comentário desse vídeo então tipo assim, você comentou, ah amigo, eu vou jogar, baixei aqui, gostei e tal depois você volta aí de um tempinho, você vai ver o link lá do grupo do Whatsapp que eu vou criar vou tirar a dúvida de vocês, eu já entendo bastante coisa desse jogo aqui é um jogo que tem muita informação, ele está muito bem traduzido em português BR é o primeiro jogo que eu vejo que dá pra você jogar em português BR de boa não tem problema, as skills estão tudo explicadinho direitinho e eu vou estar mostrando pra vocês aqui sem mais enrolação basicamente galera, o jogo é simples, eu acho a arte desse jogo muito bonita eu peguei aqui uma conta qualquer que eu criei no server antigo aqui só pra testar um negócio tá vendo? O jogo ele tem muitas unidades, muitos heróis caraca, eu tenho um cavaleiro negro, nem lembrava tá? E o que que acontece? Por que que eu acho esse jogo tão interessante? Primeiro é a quantidade absurda de times e estratégia que você pode fazer nesse jogo eu nunca vi um jogo que você conseguisse usar desde personagem R porque o jogo você tem tipo assim, tem o personagem R, tem os personagens SSR, desculpa tem os personagens SSR e tem os personagens UR normalmente os jogos tem isso, né? porém é o seguinte, quando os jogos começam a sair os personagens SSR que seriam os primeiros boss, vamos dizer assim, né? quem jogou KOF aí seria tipo os personagens API 14, vai? tipo isso a galera já não usa mais Yuri, já não usa mais Daimon, né? lembrando do KOF aí, o personagem R fica esquecido e aqui, cara, eles colocam tipo assim, você consegue despertar o personagem depois eles tem o segundo despertar e você consegue fazer um personagem R sacou? Ficar do nível de um personagem UR e tipo é do nível mesmo, né? aquele nível, tipo assim, ah, dá pra usar não, os cara fica muito bom então vou tá mostrando pra vocês mais ou menos aqui a ideia do jogo tá? O que que acontece? você vai conseguindo aqui ao longo dos jogos tem personagens que é com recarga e tal os heróis, tá? os heróis, eles são os líderes do seu time cada herói tem uma quantidade de magia que faz alguma coisa você começa com essa heroína aqui da facção Castelo tem um monte de facção deixa eu lembrar aqui a facção é como se fosse os times, tá? então você tem tipo assim, o time Castelo, o time Necrópole o time da Floresta lá com o Baluarte, por aí vai você não necessariamente precisa usar todos daquele mesmo você consegue fazer combos de personagem diferente e tudo mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é a variedade de coisas que tem pra gente fazer nesse jogo por exemplo, você tem essa heroína Catarina tá? ah, aqui ainda não liberou, cara mas a gente consegue é porque eu ia mostrar pra vocês aqui como é que evolui e tal mas dá pra gente dar uma olhada aqui, por exemplo nas magias dela tá? Ela tem essa magia aqui custa 38 de mana 24 segundos de cooldown, né? que ela chama a nevasca e causa um dano aqui e deixa os caras lentos por 8 segundos beleza? aí você tem isso aqui, ó causa 951 dano de magia de terra e deixa ela stunada fica atordoada por 3 segundos então fica sem mexer concede moral elevada a todas as unidades amigas que não seja necrópole ao alcance e aumenta a velocidade de ataque em 50% dura 15 segundos então, tipo assim é um buff que ela dá pra todas as unidades que não sejam necrópole então se você vai fazer um time Castelo que ela seja a sua heroína, por exemplo se você colocar time necrópole você não vai ganhar esse buff então, já começa a perceber os combos aí isso aqui aumenta o ataque 60% pra unidade amiga dentro de uma grande área por 10 segundos e pra unidade de 9 dura 5 segundos adicionais como assim unidade de 9? tem unidades que é uma única unidade vou mostrar pra vocês esses caras aqui, ó são 9, tá vendo? a gente consegue ver aqui são 9 membros, tá? esse aqui também são 9 esse aqui são 9 esse aqui são 4 e tem unidade grande que é um bicho só, tá? eu ainda não peguei nenhum em unidade que é um bicho só não mas tem eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de personagem que tem nesse jogo e assim é o primeiro jogo que eu vejo que 99% dos personagens são muito bons, tá? muito bons mesmo olha o tanto de personagem que tem se eu não me engano são 9 facções deixa eu olhar aqui quantas facções que são eu já já vou mostrar a gameplay pra vocês, tá gente? então aqui, ó castelo 1 baluarte 2 tem vários heróis na mesma facção porque cada herói faz uma coisa, tá? você vai escolher o seu herói preferido ali e vai upar, né? baluarte 2 castelo castelo essa herói aqui só pega ela paga ela é muito absurda baluarte baluarte esses aqui são os heróis que tem no jogo então, necrópole 3 torre 4 necrópole baluarte reduto 5 confluência 6 inferno 7 vou pular aqui porque torre 8 castelo masmorra 9 então, ó é bom que vocês vão vendo aí os heróis fortaleza 10 porto 11 e neutro 12 então são 12 facções que tem, tá? cada facção tem a quantidade de personagens aqui acho que são 8 personagens por facção e você consegue montar o time completo daquela facção ali um time totalmente utilizado servidores mais antigos aí os caras tem time tipo assim no top 1 cara que já joga há um ano entendeu? e o time dele é full facção tipo assim full necro entendeu? não tem é... ah eu... pra eu conseguir ser forte eu vou ter que pegar um monte de boss não o cara tem um time com os dois boss lá da facção dele que cada facção tem dois boss né? duas unidades UR e o resto unidade comum sacou? e o cara consegue porque o time dele é muito forte então eu vou estar mostrando pra vocês aqui a questão das unidades tá? cada unidade ela vai ter um monte de skill que vai liberando de acordo com os níveis que você for subindo então eu vou mostrar pra vocês aqui por exemplo esse orc ele é um SR ele é um arqueiro tá vendo aqui no cantinho aqui? ele é um arqueiro tá? ó a primeira skill dele é passiva se o cara tiver um PV abaixo de 30% o ataque dele aumenta em 50% e o dano crítico em 16% então você vê que ele é um cara que é finalizador por exemplo cortar o ataque adicional aumenta 300% o dano em 3% isso no nível 1 tá? e o ataque dele causa sangramento né? que é um dote o cara vai tomando dano aí por 6 segundos beleza? ó o acerto crítico aumenta em 200% e se o PV dele tiver abaixo de 35% o efeito dobra ou seja ele vai ganhar 400% de ataque crítico no nível 1 tá? 400% de acerto crítico né? e mesmo se ele recuperar o PV porque tem personagem tipo esse carinha aqui esse monge que recupera o PV tá? ele vai continuar com esse efeito então o PV dele abaixou ele já ganha aí quando você chega no nível laranja na cor laranja né? que você vai o pano tipo assim cinza vai pra verde verde vai pra azul azul mais 1 azul mais 2 roxo chegou no laranja lá ó o PV dele aumenta 15% e cada acerto crítico recupera 2% de PV aí você vai vendo aqui por exemplo esse cara é arqueiro esse cara aqui é arqueiro ele é um arqueiro do castelo tá? então aqui ó ela causa 1500 cento de dano a seus alvos ele dá um mega tirão lá e causa um dano absurdo então aqui ó aumenta o ataque em 15% o efeito dobra se ele tiver moral elevado moral elevado quem concede é esse carinha aqui sacou? que é um skill que ele dá que aumenta a velocidade de ataque lembra que aquela heroína lá também dá moral elevado? pois é se ela tiver com moral elevado se ele tiver com moral elevado ele vai dobrar ali o ataque vai aumentar em 30% aí ó ele tem 10% de chance de atirar a segunda flecha duas flechas né? dá um ataque normal isso nível 1 tá? a segunda causa 50% de dano e se o alvo tiver com lentidão ele vai ter esse golpe duplo automático então esses personagens aqui concedem lentidão então daí você vai vendo cara aqui tem muito combo aí você pega aqui por exemplo ó esse herói que é o Gelos gelo né? gelos será que é o que é? cadê? cadê? você consegue ele à medida que você vai fazendo fase o jogo vai te dando os heróis tá? esse carinha aqui ó o Gelos se liga ó ele com uma estrela tá vendo que ele vai até 4 estrelas os Elfos da Mata aprimoram pra Franco Atiradores e o Golpo Duplo aprimoram pra Golpo Duplo Especialista o que que isso faz? o ataque IPV aumenta 20% e o alcance de ataque deles aumenta em 200% então você vê que se ele tiver com os Arqueiros lá que tem outro Arqueiro também que é o Elfinho lá aqui que bate muito também tem um dano absurdo eles vão mudar a unidade ela evolui sacou? só de ter esse herói aqui ó os Atiradores aprimoram pra Franco Atiradores isso com duas estrelas né o Golpo Duplo aprimoram pra Golpo Duplo Especialista aumenta também a mesma coisa aí ó o acerto crítico de todas as unidades Arqueiras aumenta em 200% então assim cara é muito combo que você consegue fazer nesse jogo é muito combo o pessoal baixa e fala assim pô cara eu não gostei muito do gráfico do jogo não sei o que bicho o gráfico do jogo aqui é o de menos tá realmente não é tão legal assim você ver os bonequinhos porque eles são pequenininhos e tudo mas a jogabilidade do jogo é muito legal é a estrutura do jogo cara tipo assim em questão de eventos o VIP desse jogo é muito baratinho se eu for fazer a sua primeira recarga aqui por exemplo você ganha essa Fênix ó no primeiro dia você ganha ela 3 estrelas tá depois você ganha essa heroína depois você ganha a skin da Fênix isso com uma recarga eu vou mostrar pra vocês aqui a recarga custa 3,90 na maioria dos jogos aí é 5 e uns quebrado entendeu então assim é muito baratinho pra você virar VIP nesse jogo ó o cartão de VIP aqui que no cofre era sei lá 60 contas aqui é 37,90 pra você ganhar 200 diamantes por dia entendeu e por aí vai então vou tá fazendo uma luta aqui pra vocês pra vocês verem como é que é só pra vocês entenderem liberou aqui pra mim o nível subterrâneo ele não tá querendo deixar porque eu tenho que ter nível 10 é isso tô quase nível 10 então eu vou fazer olha o que que eu travou meu celular tá uma bosta ei laia bom eu vou ficar devendo a gameplay pra vocês aqui galera meu celular travou esse jogo nunca travou comigo só porque eu tô gravando um vídeo mas é isso baixem aí a gameplay dele como os bonequinhos pequenininhos e tudo de início vocês não vão assim achar tão legal e tal eu joguei esse jogo aqui quando eu era adolescente não esse aqui de celular né o jogo pra computador que tinha na época que era o Heroes of Might and Magic então o jogo fez parte assim do meu passado da minha infância é um jogo muito da hora e a quantidade de estratégia a jogabilidade desse jogo cara é muito legal a luta vai ser só um detalhe sacou porque as lutas são rapidinhas você vai montar ali seu time e tal e vai lutar e tipo assim você não controla a luta não você clica lá em Start ele vai e luta sozinho você consegue posicionar aonde que vai ficar o seu tanque seu carinha ah tipo vou colocar meu atacante atrás do tanque vou colocar a unidade arqueiro lá no fundo você coloca lá posiciona e dá Start e os carinha luta entendeu não vai deixar eu mexer não sacanagem mas é isso baixem aí e eu faço um desafio pra vocês aí joga pelo menos uma horinha do jogo beleza antes de vocês falarem assim ah não gostei o gráfico dele eu não curti muito e tal cara esse jogo é muito 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 da hora eu recomendo demais e vamos fazer a comunidade BR crescer aí não tô ganhando nada pra fazer esse vídeo tá tô fazendo porque realmente é um jogo que eu gosto muito eu tô jogando ele assim 100% é o único jogo de celular que eu tô jogando assido e eu queria ver a comunidade BR melhor cara porque é um jogo muito da hora beleza então é isso aí eu vou ficando por aqui se vocês salaram o jogo gostar e quiser jogar deixem nos comentários aí embaixo que eu vou criar só fala assim ah ô amigo eu vou jogar e tal gostei baixei aqui testei que eu vou se tiver muito comentário eu vou fazer um grupo no WhatsApp vou deixar o link aí vocês entram pelo link beleza então por isso por hoje é isso aí galera falou valeu fui